O estilo da atriz Luma Costa é elegante e moderno, e está sempre ocupada com aparência e veste em produtos de qualidade, sempre ligado no que acontece no mundo da moda, sempre dentro da tendência com sofisticação. Ela gosta de usar peças em comprimento longo, t-shirts, miques de acessórios, comprimento midi, tie-dye, peças em ofertaria, peças recentemente, aquelas peças que chamam a atenção no look, e peças com brilho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto